Música Mais um pouquinho mesmo, ó Agora a gente vai entender o que a gente fez, sabe? Então, a gente vai estar cruzando Desça, vamos lá Vamos fazer uma ponte Uma ponte do casalheiro Tem que ser essa ponte Tem que ser a base Tem que ser a abertura Tem que estar cruzado Então, lá na direita Por exemplo, a esquerda vai ficar o lado direito Eu vou pra frente Minha mão direita vai ficar por baixo A esquerda vai ficar por cima Eu vou fazer um giro A volta do meu eixo Aqui, a dona vai voltar Do mesmo jeito Do mesmo lado que ela está olhando Ela volta E se for ela, passar para o outro lado Daqui Eu vou fazer um giro Que está fazendo novamente E voltar Daria pra fazer sim E ser jogada com a dona daria Então, a gente vai ficar no psicólogo O vídeo dele Então, vamos Com essa página cruzada Ok? Música 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 Mais um movimento de samba Dando continuidade Nos passos que a gente já tinha feito Na aula anterior A gente faz esse malandro Anda com a dama rapidinho Traga Volta Fez a base E acabou Continuou Como é que faz isso? Primeiro O passo que a gente já aprendeu Antou rapidinho É aqui O cabelo sobe E ele segura a dama Segura por quê? Ele precisa voltar no balanço E sair E é isso Não é reformar uma espada Ele sai Mais tempinho Tá? A gente vai chegar lá No final das duas quatro aulas Traz a dama Traz a dama Sobe Volta Tem balanço Um Acabou Ok? Música Mais um movimento De salsa Então, o que a gente vai fazer agora? Mais perto da finalização do movimento deles A gente vai fazer um giro de novo E no final A gente vai fazer um giro Como que a gente faz isso? Veio que vai ser o ciclo simples Faz o segundo E agora Quando chegar aqui O cinco, seis, sete A gente vai levar ela pra frente E pedir um giro O termo Já faz um giro Dois, três, cinco, seis, sete De novo Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete E aí Ok? Ok?